Música Sabe por que você não me deixa Arroja, arroja, arroja Sabe por que eu não julgo Sempre gostoso, seu amor E me vou dançar Sabe por que você não me deixa É que eu misturo a mãos com a sabadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente para o seu lugar Vai me beijar, pede eu faço A gente para o seu lugar Com a mão pra cima e diz o que Vai se afastar, vai se afastar Vai se afastar, vem na cabeça Vai me beijar, pede eu faço Vai me beijar, pede eu faço A gente vai samba Vai me beijar, onde eu posso A gente vai samba Vai me beijar, onde eu faço A gente vai samba Vai me beijar, onde eu posso A gente vai samba Vai safadão, vai safadão Tchau!